Em outra operação, dessa vez em Balneário Camboriú, Santa Catarina, a Polícia Federal desarticulou um grupo criminoso com atuação internacional que simulava atuar na extração de esmeraldas. A organização captava investimentos em vários países por meio de depósitos em Bitcoin, com promessa de altos lucros, mas que nunca foram creditados aos investidores. A estimativa é que cerca de 25 mil pessoas tenham sido lesadas em um prejuízo aproximado de 100 milhões de dólares. Na ação de hoje, os policiais prenderam três pessoas e cumpriram 11 mandados de busca e apreensão em três estados. As medidas judiciais foram expedidas pela primeira vara federal de Itajaí, que também determinou o bloqueio e o sequestro de bens dos investigados.